Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui para falar de uma coisa boa, e é claro que eu estou falando sobre os cursos livres da Yanguera. Vocês sabiam que os cursos livres são uma excelente oportunidade para quem quer adquirir conhecimento em uma área específica, melhorar habilidades e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho de forma flexível e acessível? É isso mesmo, os cursos são totalmente online com aulas em vídeo, conteúdo claro e acesso por um ano inteiro. Ao concluir 80% do curso, nossos alunos podem emitir certificados diretamente na plataforma, sem a necessidade de provas ou exercícios. Legal, né? Quanto ao pagamento, ele é único, sem mensalidades, com opções de parcelamento e diversas formas de pagamento aceitas. É tudo muito fácil, galera, sem burocracias. Os cursos livres são um investimento para o crescimento pessoal e profissional, com suporte disponível em todas as etapas. E aí, bora dar o próximo passo com a gente? Vem por aqui!